Cobrança de falta, partiu o pé direito, a Lione lá dentro, corta a defesa do Inter, na sequência Juninho manda pra fora. De pé esquerdo Dida, manda lá pra frente Rafael Moura, desviou pro Jorge Henrique, Fábio não saiu, Jorge Henrique! GOOOOOOOL! É do Internacional! Dezenove minutos do primeiro tempo aqui no Pacaembu, o Fábio ameaçou sair quando resolveu sair, saiu tarde do gol, e a jogada que começou com outro goleiro Dida, ele manda pro Rafael Moura, e aí chega o Jorge Henrique, três toques na bola e o Internacional com três toques abre o placar diante do Palmeiras agora no Pacaembu, Jorge Henrique! Agora um para o Inter, zero para o Palmeiras, e tudo começou lá atrás, o Willian Machado na saída com o Dida. De novo o lançamento do Willians, pro Eduardo Sacha, condição, vai fazer, bateu, Fábio desta vez salvou! Gol do Márcio Ostaque, o Santiago. Se o Fábio falhou no primeiro gol do jogo, no único gol do jogo até o momento no gol do Jorge Henrique, nesse lance não. Ele conseguiu fazer a defesa no chute do Arangues, ajeitou, saiu da marcação por dentro, dominou o Eduardo Sacha, tirou o Wellington na sobra, Jorge Henrique, a batida vai pra fora do Jorge Henrique, pra linha de fundo! Impressionante, outra chegada do Inter, com a sobra, depois da tentativa do Eduardo Sacha, pro Jorge Henrique, que manda ali no ângulo. Dificuldade, ele manda pra frente, Cristaldo, pro Mouche, a bola bate no paulão, sobrou pro Palmeiras, Leandro, bateu pra fora, a bola vai pra linha de fundo, na tentativa agora do Leandro, no ataque do Palmeiras. Foi batendo a bola em todo mundo, e aí sobrou dentro da área pro Leandro, que castigou pro gol, desta maneira que você viu aí no replay. Pé direito, suspendeu pra área, no alto, tira o Wellington, volta com o Fabrício, Rafael Moura disputou essa bola, e aí o Fábio, espalma, põe pra fora da sua área, o goleiro palmeirense. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. E aqui na velocidade o Inter, Jorge Henrique, entre três marcadores, foi inteligente, rolou pra trás, dominou Rafael Moura, devolveu o Jorge Henrique, Fábio, espalma, põe pra escanteio, o goleiro do Palmeiras, na tentativa de novo do Jorge Henrique. Que tapinha na bola, hein, tava envolvido ali com três adversários, ele rolou pro Rafael Moura, o Jorge Henrique recebeu, e bateu com força em diagonal no cantinho, o Fábio espalmou pra escanteio, vem pra tentativa do cruzamento, a bola bate no Gilberto, sobra pro Palmeiras, de novo Juninho, cruzamento, desvio do Mendieta e a defesa do Dida. Revejo o Mendieta, como ele sobe com estilo, manda pra baixo e o Dida. Muda o lado de atacar o Palmeiras, agora cresce ali pelo setor esquerdo com Juninho. Mandou pra área, pro Cristaldo, de cabeça no canto, o Dida. Felipe Diniz mudou então o Palmeiras. É, saiu, olha o Inter. Jorge Henrique dentro da área, trouxe pro pé direito, tocou, a bola passa à esquerda do Fábio Rafael Moura, tentou no carrinho e não conseguiu marcar. De novo, olha que jogada rápida do Jorge Henrique, manda. Outra vez à frente, Felipe Menezes encosta o Cristaldo, recebeu, dominou, girou bem, pra trás, olha a chance, Felipe Menezes bate com violência, a bola muito alta. Olha que foi uma boa chance criada pelo Palmeiras, foi. E ajeitadinha aí do Cristaldo, e a batida por cobertura. O Palmeiras então, olha aí, por outro ângulo, esse ângulo lateral teve a chance. Com a Leone pra marcar o gol de empate, ele mandou lá no alto pela linha de fundo.